É um delicioso dia para o futebol em Manchester. Eu sou Thiago Leifert, diretamente do maravilhoso Etihad Stadium. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Real Madrid. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Cristiano Ronaldo. Aqui é o starting 11 de Manchester City. Número 1, Gilmar. Número 3. Sérgio Agüero, que grande atacante. Cada dia melhor e um dos principais jogadores do time, Caio. Joga muito. E acabou se tornando uma peça fundamental nesse time. O técnico nem ousa armar um esquema de jogo que não envolva o Agüero. Olha ele aí, ó. É incrível como o mundo produz bons Ronaldos nos últimos anos, hein, Caio Ribeiro? E esse é mais um deles. Um craque absoluto em sua posição. Com certeza a gente vai ter uma boa apresentação dele em campo hoje. Dois torcedores ilustres e fanáticos do City são os irmãos Gallagher, da banda Oasis, que já não existe mais. Eles eram tão fanáticos, Caio. Se recusaram várias vezes a se apresentar no estádio do arquirrival Manchester United. É, Tiago. É uma rivalidade levada muito a sério na Inglaterra. Veja a escalação dos jogadores da casa. 4-5-1 é a formação que o técnico escolheu, mas é um 4-5-1 que vai pra cima. Laterais liberados, meias liberados, todo mundo pode atacar. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. O técnico escolheu 4-3-3. Bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. Olha o cruzamento. Fechou o ângulo do cruzamento. Benzema. Marcelo. Virada de jogo. Beil. Carvajal. Tabela bem feita. Yaya Thuré. Benzema. Cristiano Ronaldo. Cross. De Bruyne. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Clichy. Clichy. Yaya Thuré. Davi Silva. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Zanhar. Mandou pra área. E ele manda o perigo embora. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Veio. Benzema. Saiu 1-2. Disputo intensa pela bola. Davi Silva. Veio. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Carvajal. Modric. Trouxe. Devolveu a bola. Sérgio Ramos. Benzema. Tá aí o aniversariante do dia. Modric. 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 A bola saiu. Teremos reposição em tiro de meta. Mangalá. Clichy. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Cruzou. Bloqueado no momento do cruzamento. E o Manchester City tem um escanteio. E ela vai pra fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Bail. Caio, eu gosto do Bail, mas eu acho que ele perde muito o gol. Esse é o detalhe. O cara que é tão valorizado, tido como um dos melhores do mundo, não pode perder tantas chances claras assim. Benzema. Ele se esticou todinho, mas mandou pra fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Mangalá. Clichy. Real Madrid é quase sempre favorito. Quase sempre, porque hoje o jogo vai ser equilibrado. Mas hoje é justamente o dia do quase, Thiagão. O jogo tá muito parelho. Cristiano Ronaldo. Sérgio Ramos. Rodrigues. Carvajal. Bail. Tentou a cobertura. Segura o goleiro. Davi Silva. O que você mais gosta do Davi Silva? A habilidade. A técnica com a bola nos pés. Davi Silva. Tem uma boa chance no escanteio, Manchester City. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Bateu. Pegou mal na bola e mandou por cima. Grosso. Rodrigues. O passe por cima procurando o Bail. Chegada firme da marcação. Fernandinho. Bom corte ali no meio. Vai ser apenas tiro de meta. Olha aí mais uma vez o lance da falta. Ele entrou duro no lance, Thiagão. O árbitro foi bem. O amarelo era merecido. Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo. E agora a bola mudou de lado. Rames Rodrigues. Zanhar. 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 Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Marcelo. Prost. É o Real Madrid no ataque. Yaya Tchuré. Ele é um grande marcador, mas sabe jogar com a bola no pé. Olha o Yaya Tchuré. Joga demais, Thiagão. Adoro esse estilo de jogador. Se apresenta. Não se omite. Define jogos. Decide partidas. Muito bom. Todo mundo respira aliviado. Arriscou pro gol. Bateu em cima do goleiro. E aí a Tchuré. De Bruyne. Mangalá. Davi Silva. Otamendi. Sérgio Agüero. Benzema. Vai carregando a bola Cristiano Ronaldo. Davi Silva. Yaya Tchuré. Rodrigues. Fernandinho. De Bruyne. Presentaço pro adversário. Cristiano Ronaldo. Que lindo lance. Passe de calcanhar. E a bola muda de dono. Davi Silva. De Bruyne. Defesa tranquila. O goleiro tava bem posicionado. Beilão. Faltou o capricho. Perderam a bola. Mangalá. Jesus Navas. Fernandinho. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Vamos ficar de olho no que o juiz vai fazer. Porque esse jogador já tem cartão. Caio do céu era pra amarelo. Isso aí o cara levou na conversa. Ele não quis se comprometer. O jogador já tinha amarelo. Seria o segundo. Teria que ter sido expulso. Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Saiu o cruzamento. Chega bem a defesa pra cortar o cruzamento. Bangalá. Zanha. Zanha. Mandou pra área. Cruzou sem levantar a cabeça. Deu nisso aí. Vamos ficar de olho nesse ataque. Jesus Navas. Sai daqui bola que você tá trazendo muito perigo. Vai bater um escanteio. Manchester City. Pepe. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Clichy. Clichy. Sanhar. De Bruyne. Clichy. Fernandinho. O time tenta a jogada ali na lateral. Bola fora. A bola é do goleiro. Tiro de meta. Tiro de meta. E ele acaba com a jogada lá. Clichy. E ele. Pepe Rames Rodrigues E eles perdem a bola Davi Silva Pepe Marcelo Benzema Cristiano Ronaldo Olha a bola na área Olha o cruzamento Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento Escanteio marcado O goleirão afasta de soco De Bruyne Sérgio Agüero Ah, perderam a bola Davi Silva E a Yacht Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola Cruz Está marcada a falta contra o Manchester City Passou tirando tinta da trave Que perigo Falta dali É quase pênalti para ele Thiago Já tinha gente comemorando no banco Fernandinho Fernandinho Veio Veio É falta Nenhuma dúvida Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Otamende Otamende Sanha Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo Clichy Fernandinho Eu tenho as minhas dúvidas mesmo acompanhando agora o replay, Thiagão Então não dá para condenar o Bandeira Bale Cruzamento para o Cristiano Ronaldo O goleiro rebateu Modric Boa troca de passes Estava faltando objetividade até que o adversário se irritou de ficar olhando e roubou a bola E aí a Tio Rê Opa, parou Falta contra o Real Madrid Sérgio Ramos Vai tomar amarelo De soco tira de lá o goleiro Clichy Davi Silva Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola Virada de jogo Jesus Navas Vai levando uma ponte monumental do goleiro para defender Último toque da defesa é esse canteio Vai levando o poste Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro Davi Silva Davi Silva Vai bater o lateral ali na ponta Fernandinho Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro Outro passe certo, está com uma média boa hoje Benzema Olha o cruz Foi de goleiro Não passou pelo zagueiro E ela foi no ângulo Gol Bom momento para marcar, Caio Exatamente O gol muda completamente o cenário para o segundo tempo O Cristiano Ronaldo, para mim, é um atacante completo, Thiago Sabe se posicionar e bate fácil na bola Golaço 1 a 0 e o jogo agrada, Caio O jogo é bom, Thiagão Os dois times entraram bem no campo Espero que saiam mais gols De Bruyne Jesus Navas Vem para cima o Manchester City Fernandinho Seria o gol de empate, Caio O time está chegando, Thiago O jogo está aberto Baio De Bruyne Milagre do goleiro Que linda defesa O árbitro deu o escanteio Otamendi E ele tira o perigo dali Fernandinho Yaya Thuré Sérgio Agüero Vai pro gol Quantas finalizações eles vão errar hoje, Caio Thiago, tá faltando tranquilidade Os jogadores mais experientes Precisam aparecer Sensacional a finalização No ângulo direito, Thiago Uma pancada com o peito do pé Que não deu nenhuma chance pro goleiro Rames Rodrigues Cristiano Ronaldo Cruzamento na área Rodrigues Rebateu o goleiro E ele jogou a bola pro mato O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda Caio Ribeiro Será que o jogo muda no segundo tempo? Tomara que não, Thiagão Eu gostei muito da movimentação dos times No primeiro tempo Davi Silva Sanhar Fernandinho Olha a chance Defesa segura do goleiro Benzema Tem chuveirinho vindo aí Com um soco Tira de lá o goleiro Sai daqui bola Tem falta marcada ali Contra o Real Madrid Gol! Quem sabe, sabe, meu amigo Cobrança de falta Simplesmente indefensável Olha aí o replay do gol do Manchester City Uma cobrança de falta magistral Absolutamente nenhuma chance pro goleirão Pelo jeito esse é daqueles caras que fica treinando falta depois do treino Olha lá, colocou a bola onde quis Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Veio Madrid Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico Cristiano Ronaldo Defesa tranquila O goleiro tava bem posicionado Cross Madrid Recebeu de volta Carvajal Eles fazem a bola correr Veio Cruzou Cruzou Que cruzamento perigoso A defesa salvou Cristiano Ronaldo Bola perdida pela linha lateral Arremesso pro Real Madrid Sérgio Ramos Carvajal Veio E esse tá jogando Chegou chegando O jogador do Manchester City De Bruyne De Bruyne Davi Silva Benzema Ele passou como quis A defesa tá desarrumada Ele levanta a cabeça Pode cruzar Marcelo Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Dividida limpa Roubou a bola De Bruyne Jesus Navas Vai pintar ataque perigoso E ele manda o perigo embora Bora O passe por cima Procurando bem Virada de jogo Jesus Navas Chega bem o Real Madrid Pra recuperar a bola Marcelo O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer E aí é pênalti O prisão tava em cima E é pênalti marcado O juiz acertou, Caião? Acertou sim, Thiago Mas devia ter mostrado o cartão também Tem mudança no Manchester City Defendeu Ele telegrafou onde ia bater o pênalti Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Zanhar Virada de jogo Fernandinho Milagre do goleiro Que linda defesa Temos mais um escanteio a ser cobrado Legal, tá aí o número de escanteios pra cada lado E ele acaba com a jogada E tira de lá Vem Chuberinho na área De Bruyne Fernandinho Mandou direto O time tenta de todo jeito possível Passar a frente no placar De Bruyne Vai bater o lateral ali na ponta Zanhar Yaya Tchurê Otamendi Isco Sérgio Sérgio Agüero Yaya Tchurê Gobeou e perdeu a bola na lateral Pegou a bola de volta E vem Chuveirinho na área de novo Outro escanteio Fernandinho Absolutamente nenhum problema pro goleiro Clichy Clichy Zanhar Clichy Sterling Já tem companheira chegando pra ajudar E se essa bola passa o perigo era enorme Ele prende a bola Ele prende a bola Trouxe Yaya Tchurê Bateu pro gol Jogou onde o goleiro tava Aí ficou fácil E aí Yaya Tchurê Otamendi Passe lá pro outro lado do campo pra virar o jogo De Bruyne Davi Silva É falta É falta Jogo parado Você vê aí na tela o número de faltas cometidas por cada equipe Cristiano Ronaldo Veio Saiu o cruzamento Gol Agora o time tá na frente Coisas do futebol, Caio Ribeiro Um gol que ninguém esperava E o time não vinha bem mesmo, Thiago Mas pode se acertar em campo agora Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos E começa o jogo E agora o Real Madrid vai vencendo a partida Sanha Belo passe pra placa de publicidade Que tava ali Isco Carvajal Tross Benzema Clichy Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber Isco Virada de jogo Virada de jogo Benzema Carvajal 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 Arremesso lateral pro Real Madrid no setor ofensivo De Bruyne Sérgio Agüero O campo acabou pra ele Bom trabalho da marcação Cobrou o lateral rapidamente E tá certo Não tem tempo a perder Ah, perderam a bola Fechou o ângulo do cruzamento É mais um escanteio Esse gol vai decidindo o vencedor Vale a pena rever Foi uma finalização forte E isso fez toda a diferença Tiagão A bola entrou pelo alto No centro do gol Olha o cruzamento Certeza absoluta Que não era assim Que ele queria cruzar, né? Tross Chance Vai pro gol Pegou o goleiro Sensacional Bola pela linha de fundo Esse escanteio De Bruyne Sterling Sérgio Agüero Opa, arbitragem tá pegando uma falta do Real Madrid Ah, arriscou pro gol Bola perdida pela linha lateral Arremesso pro Real Madrid Isco Prós Prós Veiam Mas pra quem será que ele cruzou essa bola? Fala pra mim Zanha De Bruyne Sérgio Agüero Boa defesa Sem rebote Yaya Tchurri De Bruyne Dividida limpa Roubou a bola Davi Silva Sérgio Agüero Nenhum trabalho Nenhum trabalho pro goleiro Belo controle de bola Ele fica com ela Sterling Fernandinho Yaya Yaya Tchurri Zanha Cruz Sérgio Ramos Isco E o outro time pega a bola Davi Silva Bola na área Sterling Que bola perigosa E foi bem o goleirão Fernandinho Clichy De Bruyne O goleiro deu rebote Vai bater o lateral ali na ponta Sterling De Bruyne Mandou pro gol Carimbou a zaga Tentativa do gol Uma pancada em cima do zagueiro Olha a bola na área E ele tira a bola de lá A intenção era boa Mas a defesa cortou Fernandinho Fernandinho Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Sterling Vai Vem o goleiro pra encaixar Os minutos vão passando A emoção aumentando Não tem nada resolvido por aqui Otamendi Otamendi Direto pro gol Direto pro gol Cross Sterling Vem pra cima O Manchester City Saiu a conclusão Passou muito 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 perto O jogo seria outro E é difícil criticar o jogador Porque ele não foi mal no lance Mas esse gol pode sim Fazer muita falta no final Ele olhou Pensou Olhou bem E passou a bola de graça Pro adversário Galerinha do mal Vamos jogar essa bolinha pra frente Vamos Arbitragem Quer mais 4 minutos Sérgio Agüero Que roubada de bola Carvajal Dale Pepe Sérgio Ramos Cristiano Ronaldo Manda direto Ela explode no travessão Time indo pro ataque No final Eles acreditam no empate Davi Silva O adversário chegou firme Mas a proteção foi bem feita Isco Isco Dale Pepe Pepe Cristiano Ronaldo E o goleiro faz a defesa Rames Rodrigues O juizão aponta o centro de campo E apita Fim de jogo Caio, o pessoal vai dizer Que o placar não importa nada Em amistoso É isso mesmo? Mais ou menos Qualquer derrota Acaba deixando uma marca E mudando um pouquinho O vestiário O ambiente do time E hoje assistimos A mais uma partida De Cristiano Ronaldo Caio, o que você achou Da participação dele? Jogou muito Fez um gol E quase marca o segundo A bola explodiu na trave Mas todo mundo Tá satisfeito Com a vitória Que ele ajudou a conseguir Sobre o Agüero Ele é um dos culpados Pela derrota de hoje Não marcou Não fez nada Se não o tivesse visto Em campo Eu poderia jurar Que ele nem entrou pra jogar E aí